FALA GALERA EU SOU PHELOP Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee EU SOUXALO E eu sou o Matheus E no vídeo de hoje vai ser aquele Garthik O Matheus engoliu o Jair O Jair ainda não O porque é? Por que, né? Nossa, mas você tava grande mesmo Engordei aí, mano É verdade mesmo Comentem aí Quantos quilos eu engordei nos últimos seis meses? Fica de lado Fica de lado Não para Fica de lado Fica de lado 12 A opção é a 12 9 9 1 7 Sete? Mas você sabe? Eu sei. Mas não vai contar. Não, não, não vai falar. Vai estar com uma carinha de doze também, viu? Mano, você tá parecendo uma lombada de lado, velho. Mas enfim, hoje o negócio é gárdica. Aquele bagulho lá que a gente não grava faz tempo. Aquele bagulho que o Saulo vive fudendo a nossa vida. Deve nada, mas eu desenho bem pra cacete. Vamos lá. Vamos relembrar a dica aqui, como é que a gente faz. Acertou, acertou. O cara que acertou, o cara que desenhou... Ah, mas eu trouxe! O cara que desenhou e alguém acertou, o que acertou ganha dez. E o que desenhou ganha sim. É isso. Não acertou, fala nenhuma, que é a minha tática que ninguém vai acertar a merda. Lewandowski, vocês lembram disso? Lewandowski. Não é Lewandowski. Você já deixou o seu like, eu tenho certeza. Eu tô maluco daquele jeito. Você viu que os caras falaram que eu tava gravando vídeo, meu loucão? Fumou uma conha, bebê. É energética. É, o bagulho tá louco na minha vida. É isso mesmo, você já deixou o seu like, eu tenho certeza que sim você também. Já enfiou o dedo na sineta. Então faz o que, Matheusinho? Não, é simples. Se inscreve no canal, siga nossas redes sociais aqui embaixo e bora pra esse vídeo. Eu posso começar a desenhar? Posso começar a desenhar? Quem começa? Aliás, primeira coisa. Eu vou deixar o meu desenho primeiro porque o Pedrão do Gol Contra me deu uma ideia maravilhosa. Salve o pessoal do Gol Contra, Gabrielzão, Zane, Pedrão. Olha o print aí, ele falou assim ó, desenha ao contrário. O que que é? Mas é só esse, cara. Eu queria estar vendo o print agora, o paneu que você vai desenhar. Não, mas ele não falou o que que eu vou desenhar, ele só falou desenha ao contrário. O desenho tá aqui ó. Ah tá. Mas eu vou desenhar ao contrário, então vocês vão ter que descobrir quem é ao contrário. Porque nem eu sei desenhar ao contrário. Então vamos lá, vai ser difícil. Dentro de frente você sabe ao contrário, imagina? Ah nossa. É, se desenhar ao normal você já dá aquela afinidade difícil aqui. Aê! Um minuto aí, meu rosto, meu rosto. Vem aqui ó. Três, dois, um, valendo. Peraí que eu vou ficar assim. Meu Deus! Que que é isso que você não vai ver? Uma moeda. Uma moeda. Tô rico. Mas tô rico e tô olhando lá. Ah, Matheus. Ah, verdade. E agora? E agora o problema é uma moeda. Ó, uma moeda. Tá frio no Matheus. Porra, ficou parecido aí irmão. Tá vontade? Aê! Ah, moleque! O cabelo popzinho vai igualzinho, mano. Parou ali. Nossa, parou na hora, mas depois disso eu falo aqui. Socorro o problema. A câmera voltou. Não gravou, não gravou, não valeu. Qual o problema? Qual o problema? Quem começa ganhando? Perde. Então eu acho o seguinte. Como o desenho foi ao contrário e quem acerta ganha 10, acho que você pode ganhar ao contrário. Zero. Ei! Parabéns, senhor! Zero pop! Você gostou disso? Não, ganhou! Não, não, eu viajei. Mas não, se o desenho é ao contrário, ele ganha 10 pra acertar, o desenho tá ao contrário e ele ganha zero. Eu gostei também dessa ideia. E você ganha 50. O meu papo é bebido, dá cair 50, o meu miserouro, meu Deus, por favor. Você tá rico no placar, velho. Tá rico, vai lá, vai, vai. Galera, pera, pera. Você tá parecendo um salame com essa roupa, velho. Nós fomos meio bulls. Não é melhor anotar no placar? É. Você tem essa caneta da... Vai! Seu salame do caralho! Para de gritar! O cara tá parecendo uma garrafa de vinho. Ele tá cansado, né? Passa, calma. Nossa, o Felipe tá muito cheião, irmão do céu. Olha isso! Tá parecendo um king, mano. Eu acho que tá furado o teto. O cara tá parecendo um king. Choveu aqui em mim. Vamos lá. Vai lá, o salame. O bom que... Mas tá até tudo, né, mano? É... Tá até tudo pra caralho, né, mano? Posso desenhar? Vai, ô! Vai! 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 PEDRO! PEDRO! PEP! PEP! Nossa, que desenho de merda, né, mano? É um livro e um rosto. É um livro isso? PELÉ! Nossa, que bosta! PELÉ! 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 Essa foi boa, hein? As turmas de Edel, a gente tem ninguém. Ah, carinho, minha. Não sei se eu levo... Ele tá todo felizão, né, mano? Tô te perguntando por que você tá rindo. Você tá acima do peso. Você deveria tá triste. Vai lá, Matheus. Quanto tá? Tá 15... 15 do saldo, 5 do saldo. É, cronete, treino e deu valendo! O David Neres, só por causa do olhinho assim, né, ó. É o David Neres? Epa! Ele não tem referência, ele tem abrigado a Justiça. Não, não tem referência pra 7. Você desenhou o olho e ele abrigou o David Neres. Foi o olhinho, velho! É o olhinho, irmão! Calma, 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 calma aí! Vocês estavam conversando antes desse bagulho, né? Não é possível. Não vou nem... Não, não, não. Vou ignorar. Vem, que agora é uma desenhão. Não vou ignorar. Você que venha roubar nesse desenho. É, vocês vão... Ó, eu já vou falar antes do vídeo. Pipi, não pode pôr. O cara vai desenhar um jogador que ninguém vai acertar. Agora vocês não tem que saber, mano. Eu mudei de ordem. Eu já tinha uns três, mas agora eu tenho que apelar. Mas, mano, ele não tem que apelar. Vai no... No... FIFA. Carapelou, velho. Valendo, valendo. Segunda rodada, primeiro desenho. Você que não sabe o ex-atleta do São Paulo do seu time. É, seu palhaço. Não, você vê, ele não vai acertar mesmo. O cara não quer somar pouco. É, porque ele é muito churro. Caraca! Acerta aí, seu troço. Vai desenhar a bandeira errada que nem no último vídeo, né? É o Van Persie? É... Uma escola? Ai, foda. Mas que bandeira é essa? Alemã? Close. Que que tem a ver, Felipe? Escolar, tá sugando. Nossa, que desenho foda. Acabou, mano. Acabou? Mas o cara perdeu mais tempo desenhando aqui. Vocês se esqueceram. Um dos maiores atacantes da história da Uanda. Vamo, bastem. Aí começou a apelação, né? Comenta aí se o Saulo tá roubando. Simples. Que desenho sensacional. Hashtag Saulo Choro. Que desenho sensacional. Que desenho sensacional. Que desenho sensacional. Vai. Icon de FIFA. Você também. Todo mundo aqui. Rodada Icon. Vamos lá, é assim? Não, então eu não preciso de Icon de FIFA. Mas jogador aposentado, então. Eu faço um Icon. Jogador aposentado? Eu faço um Icon. Rodada Icon. Rodada Icon. Rodada Icon. Rodada Icon. Rodada Icon. É Icon. É Icon, mas não tá no FIFA. Esse é o Borra aí. É mesmo? É Icon. Vai. Fernando Torres. A mão gorda dele fica na frente. Júnior Baiana. Davids. Ah, papai! Ele não é Icon, mas ele é um monstro, velho. Edgar Davids, monstro. Eu fico pelo cabelo mesmo. Eu não vi o Oclinho. Coloca aí. Valeu, abraço. Adeus. Valeu. É isso. Agora rodada Icon. Rodada Icon. É convênio, hein? Pera, como cronometra aqui? Olha que horário que é. Vídeo 3h32. Um, dois e... Último desenho da segunda rodada. Mas vamos lá. Fala valendo. Valendo. Rivaldo. Rivaldo. Nossa! Ele é ídolo do Palmeiras, mas continua o desenho. Não, não. Não é Rivaldo? Isso. Não é o Rivaldo. É, mas por que que o Porco? Porque eu vou desenhar o Corinthians. Rivaldo. Não, não. Não, não. Isso não vale. Não vale, mas foi boa. Foi boa. Porque ele é ídolo do Palmeiras. Por que você foi do Rivaldo? Hummm. É do Corinthians. Matheus e Saulo, tá? O Rivaldo é ídolo do Corinthians? Ah, o Rivaldo, nossa. Esquece. O Rivaldo! Esquece, esquece. Rodada, jogadores estrangeiros. Não, não. Jogadores pré-aposentados. Não. Última rodada. Último desenho do Saulo. E última chance dele se redimir de um desenho bosta. Valendo. Mano, o Max Lopes. Tá calo o Max Lopes. Tá desenhando o Ricard aí. Opa! O que que eu ouvi? O Ricard? Aê! É um ladrão de mulher, velho! Mas aquele é o Max Lopes. Mas aquele é o Max Lopes. É. É. Lazarei. Cê não pensou no Ricard aqui, ó. De ladrão. Agora, né? Agora. Pera. Estado crítico. Eu acho que cê ganhou. É mesmo? Calma. Calma, ele tem duas rodadas. Calma. Acadêmicos do Saulo. Nota! O Saulo tá com 40 pontos. 40! O Saulo tá com 20. Acadêmicos do Felipe Nota 20. O Felipe tá eliminado! O Felipe tá eliminado! O Felipe tá eliminado! Eliminado! Não! Tá eliminado, papai! Não! Tá eliminado, papai! Tá eliminado, papai! Não! E o Matheus, o Matheus, o Matheus! 35! Então eu posso chegar no C, Pio! Curso do Tommy! Então, foda-se! Vamos jogar! Agora não tenho problema no cardápio! É cardápio. KIBANGALIA Pinha de produced. Integralista �撒ir na hunting e outro lugar. Por aê, eu tenho que acertar agora! E a próxima, mano, eu fudeu já. Felipe, eu tenho que acertar agora e você acertar a minha pra eu ser campeão Acabou É, acabou Se você não acertar agora e você acertar a minha, acabou Quem começa é melhor aí Nossa, esse meu pé que tava... Ele tá tão grande que ele bateu, ele vai derrubou a casa Ele não se acostumou com o novo tamanho dele? Eu não sei Sabe quando o Mario cresce, ele não acostuma assim Eu não sei se eu tô eliminado ainda Tá eliminado? Vai ser um mito da... Vai ser Provavelmente você não é bosta, Mario Vamo lá, foi tempo aí Vai Valeu Isso, mano Michael Kratos O nome do cara? Michael Hockey Kratos, Sol, Só Kratos Só Kratos Só Kratos Só Kratos Só Kratos Esse foi o que eu quero Só Kratos Eu quero palmas Só Kratos A minha hora que levantou risco Só Kratos Não, essa vai ser a Thumb Mano do céu Só Kratos Que você ganhou Pera, eu não tô nem feliz de ganhar Só Kratos Eu me retiro, vou embora Foi o melhor desenho no kart da vida Falou Kratos Valeu, eu ganhei heroicamente Falei que não queria ganhar, mas enganei vocês Agora desenha lá pro perdedor Essa foi embaçada Essa é só pra quem, ó Só Kratos Pode, 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 vai, vai Puxa o meu desenho Não tem tempo porque Porque a gente é foda É só pra somar SÓ Kratos SÓ Kratos Tá muito humorista, né? SÓ Kratos Ah, é o Diego Souza Nossa, mas também entregou Desatualizado, hein? Desatualizado vai bom 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 Ah, mas aí você tá comprando briga com a torcida botar foguense Torcida botar foguense Xinguem o Amadeus nos comentários É difícil, mano Torçar é difícil, é uma estrela, velho É isso aí, galera Obrigado por ter nos assistido As nossas redes sociais Tô aqui na descrição Nos mande ideias de kart Pelo amor de Deus Porque tá difícil Porque eu tive que imponizá-lo É bom, é bom, mano, a ideia Porque senão sai só o Kratos do nada, né? Assuma, né? Sai o Diego Souza no São Paulo Sai o Diego Souza no São Paulo Aliás, eu paro de novo Reitero Torcida botar foguense Xinguem o Amadeus nos comentários Eu não vou dizer a pô Não, é muito pior É muito pior É muito pior, não É até arrumar, peraí Pega arrumar aqui Nós vamos ficando por aqui Rai, vai, triplo, plau